O índio Moisés Maia Santos, de 22 anos, foi preso no começo da manhã desta terça-feira. Ele é acusado de ser o autor dos tiros que mataram o também indígena Samuel Davi Carvalho de Oliveira, de 4 anos, no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, na noite do último domingo. Outras duas pessoas ficaram feridas. Olha, ainda não posso afirmar se a criança foi atingida de forma acidental ou intencionalmente. Existem as duas versões, que ele, por não ter conseguido acertar o pai da criança, que chama Lucas, ele talvez tenha acertado a criança, porque foram dois disparos na criança, né? Então a suspeita é que a criança foi acertada intencionalmente. A polícia investiga agora se o crime tem relação com a disputa de um terreno entre o pai da criança, Lucas Carvalho, e o acusado. Recebemos algumas informações, mas ainda temos que aferir se são verdadeiras. Parece que existia uma disputa envolvendo um terreno, dizem que Moisés queria se apropriar de um terreno que pertencia a Lucas, mas eu ainda não sei se essa história é verídica. Moisés é filho do cacique de uma aldeia localizada em uma área invadida de uma faculdade em Coroa Vermelha. Ele foi preso em casa, segundo informações do delegado responsável pelas investigações. Moisés já era investigado por cometer vários crimes na região. Ele é acusado de ser líder de uma organização que trafica drogas na região de Coroa Vermelha, distrito de Cabralho. Ele é acusado de praticar roubos e furtos na região, ameaçar. E já existe uma rixa entre os moradores de Carajás, bairro Carajás, e moradores de Nova Coroa. O delegado informou ainda que Moisés nega o crime. Eu quero que este texto criminoso, que me inibere só isso. Agora, ele foi visto por muitas pessoas e os dois sobreviventes reconhecem Moisés como autor do crime. Bruno Barreto declarou que os feridos negaram ter qualquer tipo de envolvimento com o suspeito. Os sobreviventes também não têm passagem pela polícia. Eles têm trabalho ilícito, eles trabalham já há algum tempo, um no supermercado, outro no hotel na região. A arma utilizada no atentado não foi encontrada. Moisés responderá por homicídio qualificado. Radar 64, 10 anos com você.